Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Raquel. Que tal fazer um bolo de caneca maravilhoso de banana? Ele é super rápido, prático e perfeito para a correria do dia a dia. Vamos lá? Primeiro a gente vai usar uma banana amassada, um ovo, uma colher de sopa de farinha de aveia, um scoop de bife protein sabor banana com canela, que vai deixar nosso bolinho mais proteico, e uma colher de chá de fermento. Você mistura os ingredientes até a massa ficar com essa textura. Agora é só despejar um pouquinho dentro da caneca e leva ao micro-ondas por um minuto e meio. Tá pronto! Gente, o cheirinho tá uma delícia! Se você gostou dessa receita, curte, ativa o sininho e se inscreve no canal!